Gente, 1865, 1865, para vocês terem uma ideia, eu quero contextualizar vocês, vocês estão vendo essa pedra d'ara aqui, olha o acabamento do tecido, tem uma cruz vermelha aqui, o reflexo não ajuda muito, mas eu vou ver se eu mostro. Mas dá para ver o 1865 que eu peguei daí. Aqui ó, aqui dá para você ler. Então ela chegou aqui antes da construção da capela. Tem uma inscrição aqui, eu não sei se você vai conseguir, mas aí ó, olha que bacana. Mas o detalhe interessante, isso aqui é uma relíquia pessoal, para a igreja católica principalmente, porque tem várias fazendas que já tiveram que isso aqui não existe mais. Eu já vi isso em poucas fazendas, mas é raro e aqui a gente vê isso aqui ainda preservado. Vocês prestaram atenção no que ele falou? Que essa pedra d'ara, o que tem dentro? Tem um osso de um santo. Um osso de um santo, geralmente era um osso, podia ser um pedaço. Por isso que é relíquia, né? Por isso que é relíquia. Fazendasantigas.com Nossa loja oficial. A loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição. Bom pessoal, hoje eu estou na Fazenda Santa Gertrudes, que fica localizada em Santa Gertrudes, São Paulo. Meu nome é Paulo Vitor e você está no canal Fazendas Antigas. Essa fazenda é um espetáculo. 22 mil metros de área construída. Ela impressiona, não é brincadeira. Você chega aqui e quando você vê o que tem de benfeitoria, preservada da época, desde os trilhos, o lavador do café, onde passavam os terreiros de café. A igreja é sensacional, a capela é linda. Tem uma gruta na capela, um negócio impressionante. Com certeza aquilo feito por escravos, uma coisa muito antiga. Eu imagino. Vocês vão ver, nós vamos acompanhar agora o Luiz Botelho, que é o proprietário. Gente boa demais. Vai apresentar a fazenda toda para a gente e vai contar aí esses detalhes. Nós vamos ver de perto aí essa fazenda. E é importante falar para vocês que o nosso site está inaugurando hoje. Então corre lá. O site está pronto. Mas eu ainda estou subindo aos poucos as fazendas. Mas o site já está ativo. Você já vai conseguir ver como que vai funcionar o site. Então nós estamos falando de mais 350 fazendas catalogadas. Eu demoro um pouco ir cadastrando. Estou fazendo contatos com os proprietários, pegando autorização e por aí vai. Então é um procedimento. Mas o site está pronto. E a lojinha também. Então produtos do Fazendas Antigas, como essa camisa, você vai encontrar lá no site. Você adquirir nossos produtos, você está ajudando a gente a rodar o Brasil. E a conhecer cada vez mais fazendas por esse Brasil. Então a gente quer conhecer ainda o Sul. Foi pouco explorado por nós. O Minas Gerais. A gente tem muito lugar bacana. O Nordeste, que eu nem fui ainda. Então fazendo a compra lá dos nossos produtos, você vai receber em casa uma lembrança especial e centenária do Fazendas Antigas. É uma surpresa nossa para vocês. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir disponibilizar essa surpresa, porque não foi fácil de eu conseguir. Mas pelo menos para essa remessa está garantido. Não fiz muitos produtos. Então se você quer dar esse prestígio para a gente, reconhecer o nosso trabalho e ir lá adquira os nossos produtos. Isso vai ajudar bastante a gente. Tá joia pessoal? E agora vamos embora para o vídeo, que tem muita coisa bacana para a gente ver aqui nessa fazenda. E agora vamos lá. 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 Meu nome é Luiz Felipe Botelho. Eu sou sócio-gerente aqui da Fazenda Santa Gertrudes, que teve a sua fundação em 1821, como Laranja Azeda e como Santa Gertrudes em 1854. E desde então está na família, desde sempre, eu seria a oitava geração. E essa aqui foi uma sesmaria desmembrada da Morro Azul, né? Não, a sesmaria do Morro Azul, que foi em 1817. E aí, eu acho que foi em 1821. E aí, eu acho que foi em 1821. Quando ela saiu da mão. Quando ela saiu da mão. dele. Do Jordão? Do Jordão. O Jordão, ele fundou aqui a Santa Getrudes em 1854, em 1866 fez a Capela, era uma fazenda singela, a produção era toda açúcar e água ardente, que eram os produtos que se podia transportar para fazer dinheiro, uma vez que o transporte era todo em lombo de burro e o consumo era todo em São Paulo. Então aqui era uma fazenda de cana, produzindo a rapadura, que era o açúcar e o aguardente. Isso foi até a morte do brigadeiro, do amador Rodrigo Jordão. Com a morte dele, a viva se casa pela segunda vez, com um homem muito rico, chamado Joaquim, de Sousa Aranha, Barão de Três Rios, que tem aqui na porta, é bacana até mostrar. O barão, o logotipo, né? Brasão, o logotipo do Três Rios. É uma coroa de marquês, com o TR, que é Três Rios. Olha que bacana, pessoal. Que foi o segundo marido da baronesa de São João do Rio Claro, Dona Maria Hipólita do Santo Silva. Mas por que que tem esse barão de Três Rios nessa porta? Ele foi dono aqui, junto com a mulher. Ele casou com a dona da fazenda e trouxe aqui a mobília e trouxe aqui a porta e mandou fazer o vidro. O conde de Prats preservou, porque você ter uma coroa de marquês na sua porta, numa época do Brasil Império, só enobrecia a sua casa. Bacana, né? Entendeu? Só que com a morte da dona Maria Hipólita, que não teve herdeiros e filhos, o único herdeiro era a irmã dela, dona Maria Antônia do Santo Silva Prats, casada com Eduardo Prats, o meu trisavô. E ele veio pra cá, produzia gado, mas percebeu que o café era um bom negócio, embora a abolição da escravatura tinha acabado de acontecer e haviam fazendas em decadência, mas ele percebeu que o café agregava muito valor em função da sua qualidade, então ele reconstruiu a fazenda toda pra poder atrair mão de obra paga, que é a mão de obra europeia, que é uma mão de obra esclarecida, diferente da mão de obra escrava. E valia a pena importar essa mão de obra, porque você tinha como benefício um café de alta qualidade, portanto um café com preço agregado, com bom valor agregado. Por isso então a fazenda aqui foi uma fazenda de colonos, principalmente nessa era do Conde Prats. Sim, a partir de 1893 ele começou, ele reconstruiu e montou aqui uma estrutura de cidade pra poder motivar esses colonos que estavam na Europa, pensando em ir pro Brasil e a fazenda era uma fazenda diferenciada em sua estrutura e os imigrantes podiam escolher diferente dos escravos pra onde iriam. Então, tendo uma fazenda bem moderna, uma vanguarda pra época, ele conseguiu diminuir o maior problema das fazendas, o maior gargalo de produção de café que era gente. Não havia gente no Brasil pra trabalhar em todas as fazendas de café. muito bacana e a gente estava falando ainda há pouco sobre essa disposição aí. Olha que bacana, pessoal, daqui a visão que o Conde Prats tinha, né? Bem a capela na área central, ali a gente tem a casa do administrador, essa daqui, Aqui eram casas de apoio também, casas de colonos, né? É a casa do contador, né? Casa do contador, bem aqui, ó. Onde se faziam os pagamentos e depois a casa dos colonos mais próximos à sede, né? E o interessante de mostrar pra vocês é que tem dois portões aqui, um ali, ó, que corta justamente essa fachada aqui da fazenda. Então, você vê ali, ó, um portão de cá e um portão de cá. Olha aí, ó. E ali ao fundo, você vai conseguir ver a água da barragem lá no fundo, tá vendo? Aqui, ó, é o chão e lá é a água da barragem. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que bacana. Mas o interessante que a gente estava comentando aqui, né, Luiz? Que o Conde Prats, ele tinha uma deficiência, né? Sim, ele ficou himiplégico, ainda solteiro, parou o lado esquerdo do corpo e ele nunca mais andou. Então, ele tinha essa dificuldade de locomoção que era pra ele um grande problema porque estávamos numa época onde as pessoas se locomoviam a cavalo. Sim. Então, você veja a dificuldade de uma pessoa que tem o lado esquerdo do corpo todo paralisado, né, pra se locomover. Mas, em virtude disso também, ele conseguiu se organizar de forma que ele alcançasse esses objetivos dele de controle, né? Então, tem as estradas, tem os troles que eles andavam que ainda tem até hoje na fazenda, né? Isso. Então, aqui na fazenda os troles e esse local onde nós estamos, nós temos do lado de lá a barragem as nascentes. E essa barragem tem o ladrão e a represa e o rio que passa por baixo dessa estrada. Portanto, pra você ir de leste pra oeste da fazenda, o único acesso é por aqui. E ele estando no terraço, ele controlava todo o trabalho que era feito aqui na fazenda. Quem passava aqui, ele estava de olho. É, ele sabia quem era. E se ele não soubesse, ele parava e perguntava porque a pessoa estava num carroção de burro, de boi, quer dizer, um veículo bem lento, fácil. Vocês têm ideia aqui de quanto de café chegou a produzir aqui a fazenda? Eu tenho isso no meu site. No meu site tem bastante material e fala em arrobas de café. Nós tínhamos aqui dois milhões de pés de café. É muita coisa. Que eram 500 alqueires e era na época maior, em 1910. Talvez das maiores do Brasil. E a fazenda tinha 1.500 alqueires. O que é interessante porque era preciso muita área para pouca área de café. Porque o café demandava muita mão de obra. E essa outra área, esse espaço nas fazendas, era usado para produzir comida. Uma vez que você estava no meio do nada. Então, toda demanda da fazenda ou você produzia ou importava. Seja ela a comida do gado ou a comida das pessoas ou a própria energia. Então, a fazenda era todinha autossustentável. O que saía era café e entrava o dinheiro. Legal. Luiz Felipe, o que você pode falar para a gente sobre a arquitetura dessa fazenda? Sobre o estilo dela de arquitetura? Essa fazenda, originalmente, era uma fazenda colonial, com telha colonial, capa canal, como temos ali naquelas casas. Essa era a casa original. Inclusive, nos quadros a óleo do ferrinho ainda tem, mostra como era a casa. Quando o conde reconstruiu a capela em 1900, ele importou da França as telhas e daí ele fez esses prédios com telha francesa. A capela, a túlia, aqui à direita, que são duas águas e a casa sede. E daí, deu uma mesclada nos estilos. Ele fez uma casa meio francesada dentro de um estilo que havia, que era o estilo colonial. Então, ela ficou um pouco menos modesta, digamos assim, mas ficou meio misturada e hoje já está ambientada em função do tempo. São os requintes que ele deu. Se vocês analisarem, pessoal, os detalhes impressionam. Ele era muito detalhista. Então, você pega do alto em baixo, você vê que ali, por ser um terraço, tem essas gárgolas aí. Está vendo? que era um terraço. Isso é a inspiração da França, que na época era a referência de arquitetura no Brasil. Então, a gente tem um gradeado, com certeza, também importado, porque na época aqui... Sim, toda a parte, isso é interessante, a fazenda produzia tudo, o que não se produzia, importava. Toda hidráulica e toda elétrica da fazenda de Santa Gertúdes é inglesa. Todo encanamento, toda afiação, inclusive os interrompeiros até hoje. Lamentavelmente, ainda é inglês. Veja você, esse poste aqui, posso mostrar? Sim. Esse poste aqui é um trilho de trem em inglês, da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Está vendo? Eles aproveitaram para fazer o... Um portal aí. Um portal aí. Original. As grades, é tudo em inglês. Tudo era importado porque o Brasil não produzia ferro, não produzia cimento. E tudo que não se importava era feito na fazenda, como, por exemplo, os tijolos. Dá para ver aqui o EP, Eduardo Prats. Aí, pessoal. O tijolo era feito aqui. Toda fazenda você acha esses tijolinhos escrito EP, pessoal. Toda parte de madeira foi feita aqui. Sim. A madeira foi cortada na fazenda e foi desdobrada na carpintaria da fazenda. Tudo. Porta, janela, piso, forro, telhado, mesmo na casa-sede que tem um acabamento muito bom, a madeira, foi todo feito aqui. A carpintaria era completa, as máquinas alemãs que funcionavam com roda d'água. O que não era aqui era importado. Agora, madeira. e tijolo e telha, todo ele foi produzido, era feito aqui na fazenda. Luiz, explica para a gente aqui um bocado como é que era a disposição aqui do trabalho. Porque aqui são terreiros de café. O café, depois de lavado, ele vinha por água nesses canais, saia ali daquele túnel porque o canal passa por baixo ali do jardim. E se eu quisesse secar nesse terreiro específico, eu simplesmente abria essa porta aqui. Daí o café escorria aqui com a água. A água drenava nessa peneira porque ela tem um furinho menor que o grão. Original essa peneira, com certeza importada. Isso é autêntico, Provavelmente inglês. e drenava o café. O café, depois de drenado, ele era esparramado nos terreiros. Isso ainda é assim. Nas fazendas que fazem café gourmet, ainda seca no terreiro, que dá muito mais trabalho. E depois, no final do dia, eles punham ali no meio, que é uma espécie de uma ilha, a gente chama de lua. Por quê? Porque é mais alto para poder isolar o café da umidade. Está vendo ali, pessoal? É. E aquilo protegia o café com uma lona e no dia seguinte voltava a pôr no terreiro. Secava aí 10, 15 dias o café. Sim, sim, sim. E ficava um funcionário virando. Quando a gente secava a parte de cima, depois virava, secava a parte de baixo. Aqui, pessoal, é mais alto. Está vendo? É uma parte mais alta. Então, aqui o meio, o meio está aqui, talvez uns 30 centímetros mais alto ou mais. É. À noite, o café ficava depositado aqui com uma lona por cima e no dia seguinte voltava a secar. Você tem que secar o café com todo o tempo do mundo, no sol, para não agredir a qualidade, porque senão você piora a bebida. Olha que bacana. Então, você tem aqui um secador, que é interessante também, aquilo lá foi mais moderno e já era uma escala diferente, já é uma secagem diferente que você não tinha a mesma qualidade. Então, você nota que no começo a fazenda primava mais pela qualidade do que pela quantidade. Bacana. Conforme foi evoluindo, mudou isso. Mas até hoje existe muitos lugares que secam o café no terreiro. E o interessante, pessoal, se vocês repararem ali, tem um muro de fora a fora na fazenda lá. E aquele muro, ele seguia até onde estão esses eucalipses plantados. Está vendo ali? E vinha do lado de cá também. Olha o muro aqui continuando. Olha. Então, essa área aqui era toda ela murada. olha que interessante. Sendo que atrás lá também era um terreiro de café, né? Sim, sim. Era um terreiro, era um murado e atrás é várzea. Então, você não tem acesso. Você não tem acesso. O café estava protegido aqui. E por aí você vê a quantidade de produção que se tinha na fazenda. São muitos terreiros de café. Eram 55. Aquela construção ali no meio é o quê? Ali nós temos o cinema. Do lado direito, a tulha de arroz, que a fazenda é uma grande produtora de arroz, uma vez que a gente está dentro da várzea. Arroz para produzir comida para as pessoas que viviam na fazenda. E do lado esquerdo é o empório. O empório é uma espécie de farmácia onde se vendia na fazenda tudo que não se produzia, como, por exemplo, sal, algum remédio, pimenta, alguma coisa que não se produzia que se vendia no empório. Tipo um armazém, assim. É. Eles chamam de empório porque é uma coisa tipo uma farmácia mesmo. Aham. Uma coisa que... Porque todo que se vende em armazém se produzia aqui na fazenda. Aqui é o Jardim dos Fundos, é a parte sul da casa, portanto, a parte mais fresca, onde não bate sol. Portanto, uma parte mais íntima, onde os proprietários ficavam aqui depois do almoço, lendo jornal e conversando, sempre aproveitando a brisa da represa e também aproveitando da represa a umidade no solo e por isso plantaram aqui plantas exóticas. Você tem aqui uma dilênia, essa árvore aqui é uma dilênia índica, que não é brasileira, é exótica. Ela é tida como a árvore do dinheiro ou árvore das patacas. Eu fui estudar ela lá no Museu Imperial, em Petrópolis, porque lá tem essa árvore e a história é que o D. Pedro II punha nessas flores da dilênia a pataca, que é a moeda portuguesa e depois que a flor se transformava num fruto, ele mandava esses frutos para Portugal com a moeda dentro para que as pessoas viessem no Brasil trabalhar onde o dinheiro dava nas árvores. Então, essa é popular a árvore do dinheiro. Olha que bacana! Depois aqui você tem o Ficus Benjamin, também exótico, ali tem outra dilênia, aqui você tem uma tamareira, essa daqui é macho, a tamareira fêmea morreu, a tamara é uma planta que é deói, que ela tem o sexo separado no indivíduo, então é um macho e várias fêmeas em volta, esses pomares lá na Síria são assim, é por aí que vem o harem, que é um macho com várias fêmeas. Depois aqui você tem as paineiras, que também é exótico, a origem é africana, que foi plantada para proteger a casa do vento e as palmeiras imperiais. Tanto a dilênia como as palmeiras imperiais era para mostrar a proximidade com a coroa, porque tanto uma quanto a outra vieram do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, porque foi Dom Pedro II que trouxe para o Brasil e só podia ter esse tipo de planta na sua fazenda quem tivesse alguma proximidade com a coroa. Foi uma tradição que aconteceu no Rio de Janeiro, antes da fazenda Santo Jesus, mas depois eles preservaram isso. É por isso que tem aqui as palmeiras imperiais. Nós estamos aqui numa área que o Sr. Luiz está mostrando para a gente e apresentando como uma área mais privada da fazenda. Eu quero que você tente entender isso aqui lá em 1900. Quantos anos atrás nós estamos falando? Gente, isso aqui é uma área espetacular. Uma área toda gramada com essas árvores exóticas que o Sr. Luiz já falou para a gente. Uma área que o pessoal ficava aqui sentado podendo fazer uma reflexão, lendo. Dá a impressão que eu tenho que o tempo passava mais devagar. E também num lugar desse fica fácil de você curtir isso dessa forma. Uma represa enorme com peixes aqui variados. O pessoal até hoje alguns ainda pescam aqui. Então você tem uma área linda porque a topografia aqui ajuda muita área plana. Então olha só é muito amplo tudo que você olha aqui. então o conde ele estava localizado aqui e ao mesmo tempo ele tinha o controle de muita coisa. Eles sabiam onde estavam passando. Logo aqui em cima a gente tem um pomar com várias árvores frutíferas muito bacana enorme. Lá em cima desse pomar a gente tem um lavador de café que ele desce e agora é a parte curiosa, interessante. essa água desce e passa aqui por baixo desse gramado não é isso seu Luiz? Isso. Aqui por baixo desse gramado aqui ó passa essa água que vinha junto com o café que passava o cara era uma engenharia né era uma engenharia não havia bomba aí vinha essa passagem por gravidade e chegava até os terreiros do café. Sabe uma coisa assim sensacional? Então eu não sei se na imagem eu consigo passar pra vocês essa sensação mas essa casa aqui além dela ser linda é enorme às vezes vocês estão vendo aqui vocês não imaginam gente aquele vaso que está lá em frente lá é quase do meu tamanho a casa é enorme essa fachada e essa área aqui que dá vontade pegar aqui ó botar um banquinho aqui sentar e ficar contemplando essa vista maravilhosa aí olha só que bacana porque essa vista é interessante porque você tem a visão de toda a fazenda então você tem aqui o benefício da frescura do ar fresco o benefício da terra úmida onde você tem o pomar e as plantas exóticas do jardim e você tem também um aspecto importante que é a segurança como é que a pessoa vai invadir a sua propriedade se você tem essa represa na frente então a fazenda tem dos dois lados um rio ali você tem o rio Caju que é o ladrão da represa e do lado de cá você tem a Boa Vista que é outro rio então para entrar você tem que atravessar duas pontes e pessoal um detalhe interessante estou abusando aqui o seu Luiz nós trocamos de papel agora ele que está me filmando um detalhe interessante porque a gente conversa tanto isso aí é um bastidor que vocês não sabem a gente chega aqui a vontade que dá é de vir em dois dias na fazenda um dia para você sentar e só bater papo e o outro para você filmar porque é muita coisa mas só para vocês terem ideia ele estava explicando para a gente como é que era aqui essa questão porque aqui é uma bacia mesmo se você pegar aqui ele ainda fez assim com a mão explicando para a gente das nascentes se você olhar o fundo você vai ver que tem matas bem ali de um lado de outro que são as nascentes que são quatro ou cinco né seu Luiz são cinco nascentes que fazem formar essa bacia que é a parte mais baixa e ali eu vou mostrar para vocês agora nós vamos ali agora eu vou mostrar para vocês aonde que era a outra passagem na parte de lá tem uma ponte que desce o ladrão que as represas tem um ladrão então desce então o cara pensou em tudo o cara pensou em tudo nessa fazenda o bacana qual que é o diferencial isso é legal de falar com vocês geralmente eu vou numa fazenda e às vezes você vê a coisa sendo feita meio que por necessidade agora eu preciso fazer tal coisa agora eu preciso fazer tal coisa isso aqui a gente está numa cidade rural uma cidade você tem aqui ele guardava aqui os carros né para eles para sair né de trole cavalo etc ali você tem onde era a selaria e também os outros cômodos que davam apoio à residência então faziam-se doces ali tinha outros outros locais que apoiavam aqui o dia a dia da residência por ali você já vinha algumas casas de colono casa de administrador o cinema você vê que é tudo interligado ele pensou em tudo e a riqueza antigamente da água era fundamental você ter água numa propriedade era fundamental só que ele foi além ele não queria só ter a água na propriedade então ele bolou essa represa além disso ele tinha ali uma bomba de estação que mandava água também para poder subir água para lavar o café saia daqui e subia para lavar o café ele criou esse sistema então ele pensou em tudo a verdade é essa você chega aqui você fica impressionado com o que ele conseguiu criar aqui nesse período todo então eu espero que vocês consigam sentir isso no vídeo eu comecei isso tudo para falar isso que eu vou tentar mostrar isso sabe porque é fundamental as pessoas no Brasil conhecerem isso daqui é uma fazenda modelo as pessoas tinham que vir aqui ver isso aqui transborda história respira história isso daqui e beleza eu não tenho o que falar mais porque olha aí isso daqui é uma caixa d'água onde guardava toda a água que vinha da nascente do pau d'alho para poder lavar o café e eles usavam também como piscina é por isso que é todo murado tem fotos aqui do meu bisavô nadando aqui em 1910 olha que bacana e ali tem uma inscrição ali pessoal olha a data 1899 já pensou porque essa água que vinha daqui que é a água que descia com esses cafés por gravidade isso que é o ponto mais alto da sede antes da bomba sim sim a bomba era um complemento os aqui sempre usou a bomba era complemento na safra e essa estrutura aqui essa estrutura é uma estrutura de segurança você tem portão ali dos dois lados porque todo o café à noite ficava guardado aqui depois de colhido e antes de ser guardado e o café valia muito dinheiro então era preciso que houvesse alguém observando esse café então era um mirante de segurança de guarda mesmo isso e aí dentro pessoal tem uma escada caracol de ferro isso que vai até lá nossa olha que bacana eu vou tentar mostrar para vocês bonita a escada é olha aí pessoal a gente explorando aqui essa escada caracol já pensou 100 anos olha que bacana a coisa quando está preservada é outra coisa olha que legal vamos ter a visão que a galera tinha quando chegava aqui olha que bacana aqui ó essa aqui está aberta a gente consegue ver é exploração mesmo você vê a grade é bonita o gradeado olha que lindo essa vista eu nunca vi porque eu tirei os eucaliptos olha aí ó gradeado com certeza importado porque não se tinha isso inglês isso um gradeado inglês aqui tinha-se uma visão não tinha esses eucaliptos pessoal então aqui se tinha uma visão do todo olha isso olha a cena era tudo café era tudo café hoje está na cana aqui vinha-se essa nascente que essa nascente ainda existe não? existe o paudalho só que ela desce para o lago agora ah tá e vinha aqui enchia essa caixa d'água olha aí e ali a represa Sr. Luiz explica para a gente um pouquinho essas estruturas que a gente está vendo aqui a gente tem aqui um barracão aqui que era não isso daqui é uma estufa de expurgo a gente não usa mais ela está parada já faz mais de 100 anos mas a gente mantém porque reflete mostra uma história e tem essa laje de basalto toda feita à mão isso aqui é basalto aqui da fazenda feita à mão na época para uma pessoa que entendia do assunto basalto é essa pedra pessoal é eles chamam de pedra ferro um encaixe na mão é com encaixe na mão e lavrada na mão para que seja plano a parte de cima e tem um detalhe bacana nessa pedra ferro que é bom vocês saberem que essa pedra ferro que eles pegam eu não sei talvez o Sr. Luiz já saiba disso eles arrancam essa pedra da terra está vendo que é tudo em encaixe porque se eles pegarem a pedra que está que está rolando ali que está solta no alto da terra imagina que ali tivessem as pedras como aquela ali se eles pegam essas pedras que estão fora da terra ela esfarela eles me contaram isso lá em Lá em Santa Catarina ela fica quebradiça e a pedra que ficou na terra ela serve para eles lapidarem ela e fazer da forma que eles querem é uma curiosidade que os próprios lá que fazem isso me contaram bacana né é verdade eles pegam a pedra e eles tem que achar o veio o veio né no veio ele dá uma marretada e ela abre ela abre e daí a parte lisa ele joga sempre para cima e assim ele vai fazendo a laje olha que bacana e ela é nada mais do que é uma rocha é uma rocha de origem vulcânica isso daqui é lava de vulcão e essa parte de cima que esfarela é a espuma do vulcão está tudo certo o que você falou a gente chama de pedra sapo pedra sapo né é muito bom para o cascalho para jogar na estrada isso aí ela é mais frágil aqui a gente tem uma parte importante da fazenda e que aos amantes aí de fazendas de café isso aqui é um prato cheio eu falo por mim eu não estou aqui por um acaso eu gosto aqui pessoal eu tenho uma foto que eu vou botar agora aqui para vocês que mostra eles aqui iniciando esse processo de lavagem do café na foto não tinha ainda essa construção ali tem a data deixa eu ver se eu vou conseguir dar um zoom para vocês 1889 aqui começava o processo de lavagem do café explica um pouquinho para a gente aí esse processo Luiz que ele circula por aqui a gente tem ali aquela bomba que veio no futuro entrou aquela bomba mas explica para a gente como é que funcionava aqui o café depois de colhido ele é lavado porque se for armazenado com terra ela estraga o café arde o café e afeta a qualidade então eles jogavam aqui isso aqui ficava cheio de água e depois na água são vários tanques porque era muito café que chegava durante o dia e durante e daí no percurso para o terreiro você tem dentro de um canal uma espécie de uma hélice de ferro como uma máquina de lavar roupa mas que chacoalha esse café e lava o café e o café chegava limpo no terreiro e lá ele era seco depois armazenado beneficiado e ensacado e é o bacana que a gente consegue vir aqui e ver essa estrutura aqui o original são poucas fazendas a gente tem a fazenda aliança lá em Barra do Piraí que eu já fui que tem preservada é um pouco diferente mas você vê é outra escala é outra escala também e o momento também é outra é 100 anos antes é outra época ela complementa com essa mão de obra escrava essa já foi os colonos mas é bacana de ver porque era exatamente esse processo olha aí onde o café passava aqui é o ponto mais alto da sede era onde chegava o café as lavagens os tanques de lavagens olha que bacana é muito legal de ver isso aí tudo ainda preservado muitas fazendas compram os proprietários às vezes troca de dono já não está na família mais e não valoriza e acaba com tudo e aqui na Santa Gertrudes a gente vê isso aqui sendo valorizado é uma área nobre da fazenda que podia servir para várias outras atividades mas que eles escolheram estar aqui e preservando já está um entardecer que o dia se foi mas é bacana de mostrar aí para vocês um pouquinho dessa maravilha esse aí é o pomar que era o pomar nobre isso é o pomar da Casa Sede depois tinha o pomar da Colônia que era outro pomar muito bom também que já não existe mais aqui segue o trilho aqui o caminho que o café percorria um canal um canal até ele chegar aqui e ele seguia por aqui pessoal e ia lá para os terreiros de café por debaixo da terra aqui ele ainda está aqui passando nesse canal olha aqui aqui pessoal tem uma máquina olha isso que bacana isso é para lavar para lavar o café ele era batido aqui é tipo uma máquina mesmo de lavar roupa olha aqui que bacana então o café vinha por lá percorria chegava aqui passava por essa máquina que dava uma batida nele dava uma limpeza uma lavada e ele seguia logo aqui lá no Paraguaçu eu não sei esse tem umas escovas aqui esse não tem aí ele passava por aqui por dentro por dentro isso aqui com certeza devia girar justamente para enxaguar para tirar a terra passava por aqui ia embora chegava lá no final ele entrava debaixo da terra e já saia no terreiro de café bom aqui a gente está numa dá uma olhadinha nesse estilo de telhado parece uma construção simples com certeza toda importada que era a bomba que mandava água já não era no início porque já não tinha foi depois das máquinas a vapor não é isso seu Luiz? sim 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 depois que foi instalado o locomóvel a primeira hidrelétrica do estado de São Paulo a segunda do Brasil é aqui do lado chama-se usina de Corumbataí e toda a estrutura elétrica na fazenda foi construída para usar a energia da usina hidrelétrica de Corumbataí que não aconteceu e daí ele comprou essa locomotiva estacionária e passou a produzir a sua própria energia aí então ele retirava ele retirava a água aí da represa e mandava porque aumentou muito a produção do café e ele mandava essa água aqui para aquele início do processo da lavagem então tinha aqui uma bomba e ele mandava para começar a fazer aquela lavagem do café onde eu mostrei para vocês ali em cima e descer para o terreiro então foi foi um acréscimo de água aqui você vê a sede ao fundo ostentando beleza de frente para a represa está acabando os ingressos hoje vai ter Titanic filme inédito tá vai ser o ingresso é um conto de réis ou um quilo de café tá bom vambora para curtir o vídeo hein bom vou tentar entrar aqui tem um tipo um palco aí diferente né deixa eu ver aqui dentro o que que tem parece uma bilheteria mesmo a portinha bacana né vamos ver aqui por cima o que que tem por aqui ver se dá para subir aqui para mostrar para vocês ó a gente se arriscando para mostrar tudo aí para vocês olha que bacana cara olha aqui que peça legal isso é uma jóia hein isso é uma jóia então ó o pessoal só curtir olha lá olha a máquina que antiga que bacana eu não manjo nada desses maquinários mas se você que está assistindo aí entende alguma coisa manda aí nos comentários para a gente eu não sei se aqui mostra alguma marca alguma coisa mas eu sempre penso nisso funcionando né como que não devia ser bacana aí aqui tem a EG hoje hoje é ninho de passarinho acontece olha que peça interessante né pessoal olha aí os interruptores já pensou que eu estou num dos locais que pode ter sido um ou o cinema mais antigo do Brasil olha que legal e aqui aquela deixa eu ver se dá para abrir aqui para mostrar para vocês olha aí e eu estou aqui para falar para vocês o seguinte é a gente está com um site no site você vai poder conferir fazendas de todo o Brasil eu estou na fazenda Santa de Artruides e você está curtindo aqui uma máquina de cinema numa fazenda histórica olha que interessante para você curtir fazendas como essa pesquisar saber se recebe visitação hospedagem se tem evento o que que você pode fazer para você conhecer a fazenda de todo o Brasil entra lá no nosso site www.fazendasantigas.com lá você também vai achar produtos camisas moletons eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você clicar e já ser direcionado para lá você vai clica e volta para o vídeo aqui para você continuar curtindo tem muita coisa bacana depois você vai poder também dar sugestões de melhoria que a gente está sempre evoluindo mas o interessante é que nós vamos estar cada vez mais trazendo conteúdos como esse aqui isso aqui é super interessante porque eu estou numa fazenda histórica olha que bacana uma máquina de cinema numa fazenda histórica é muita história bacana para contar casa sede aqui da fazenda Santa Gertrudes uma casa de fazenda mas construída com todo requinte de uma casa de cidade inclusive as pessoas que visitavam a fazenda diziam que a Santa Gertrudes diferente das outras fazendas tinha uma casa de cidade e não de fazenda e eu vou mostrar porque conforme a gente faça o nosso passeio começando aqui pelo terraço que é o terraço face norte que é o terraço da luz que é onde bate sol nós temos aqui o chão todo de ladrilho hidráulico coisa mais linda bom um gradeado aí tem um gradeado de ferro provavelmente inglês depois nós temos aqui a escadaria onde cada degrau é uma pedra de granito provavelmente também importada esse é impressionante e depois o que mais que nós temos aqui as soleiras são todas de mármore também carrara mármore carrara pessoal italiano na época era o que tinha italiano e isso daqui é outra pedra que tem muito no Brasil mas essa não é brasileira ardósia ardósia depois ele aproveitou a porta deixou a porta a porta tem aqui as iniciais do Três Rios tem uma coroa de marquês que é uma coroa com três pontas que significa marquês de Três Rios que era o concunhado dele antigo proprietário da fazenda ele herdou a fazenda só que ele preservou a porta com a coroa de marquês porque isso enobrece a casa embora ele fosse conde de pratos com certeza você veja o chão o assoalho foi todo ele feito na fazenda porque a madeira toda a madeira foi cortada na fazenda desdobrada na fazenda mas diferente das outras fazendas da mesma época você veja que a tábua é muito fininha e muito trabalhada e tem a preocupação de mesclar o IP que é a madeira escura com a peroba que é a madeira jatobá desculpa que é a madeira clara então é IP e jatobá que são duas árvores nobres extraídas aqui na própria fazenda nas matas na época e desdobrada aqui na carpintaria aqui na carpintaria foi feito todo o assoalho todas as portas todas as janelas o forro e o telhado e a mobília a mobília ele importava da Europa e depois copiava aqui na fazenda então depois a gente vai ver tem duas cópias aqui feitas aqui na fazenda Santa Gertrudes esse é um lustre que veio da Hungria bacará ele tinha aqui os potes que uma vez num evento aqui lamentavelmente a pessoa limpou e pôs pra secar e quebrou tudo só sobrou duas peças meu Deus foi o ano passado num evento aqui e eu lembro que cada peça tinha a inicial bacará e daí eu na literatura da fazenda eu li que ele veio pra iluminar essa sala de jantar na época isso em 1895 só que ele funcionava a gás acetileno porque na fazenda Santa Gertrudes não tinha energia elétrica mas tinha gás acetileno depois quando o Condeo Prat se implantou a energia elétrica aqui funcionada a vapor com uma máquina uma locomotiva estacionária chama-se locomóvel a vapor produzia energia elétrica através do vapor daí ele transformou esse lustre para a energia elétrica porque esse daqui está desde a construção da casa você vê que os vidros originais ainda são aqueles vidros dá pra perceber os antigos não são todos porque quando quebra a gente troca e é interessante porque quebrava na época também dá pra perceber porque você abre aqui e você percebe que aqui tem uma uma presilha aqui justamente pra não bater porque quando ventava batia a casa não tem nenhum vizinho não tem nada então a corrente de ar ele é ondulado é dá pra ver ele é diferente muito bacana era uma época e das bolhas olha aqui pessoal olha que bolha isso aqui é uma bolha no meio do vidro é por causa da tecnologia né e essa aqui uma cadeira também Três Rios da época você vê que tem o TR aqui as iniciais do Marquês Três Rios Joaquim Exílio Souza Aranha que era casado com a irmã da Condessa de Pratos e que foi importantíssimo foi ele foi muito importante porque na época que ele não era o proprietário o proprietário era a mulher dele ele era casado com separação total de bens foi segundo a núpcias porque ele era viúvo e ela era viúva e eles se casaram mas como ele era o presidente da companhia Paulo Estrada de Ferro como ele era o governador da província do estado de São Paulo a gente está falando do Brasil Império e ele era então na época o barão de Três Rios foi ele quem trouxe o trem para Rio Claro então o trem ele vinha de Santos e parava em Campinas então todo o café você tinha que levar em Lombo de Burro até Campinas e o então barão de Três Rios que depois se tornou marquês de Três Rios foi quem trouxe o trilho o trem até Rio Claro e daí inaugurou a estação de Rio Claro e a cidade de Rio Claro nasce na estação é uma cidade toda planejada onde você tem a rua 1 onde está a estação e na frente da rua 1 você tem a avenida 1 que nasce na frente da estação e morre no seminário Claré que é do outro lado da cidade então já naquela época já estava toda planejada então você vê o nível de desenvolvimento que ele trouxe a relevância é interessante isso tudo com muito dinheiro do café atrás o café foi o grande desenvolvedor do estado de São Paulo econômico e que trouxe a maior riqueza para o estado de São Paulo que foram os imigrantes porque os imigrantes eles vinham para trabalhar e já vinham com o seu ofício então trouxeram muita riqueza mão de obra conhecimento sim e montaram seus negócios e as suas indústrias e foi os imigrantes que vieram trabalhar no café que transformaram o estado de São Paulo em um estado irrelevante na nação para o estado mais rico e próspero do Brasil bacana então foi muito importante essa imigração essa imigração europeia que vieram trabalhar nas lavouras de café no Brasil no século XIX e fala um pouquinho da disposição aqui aqui a gente está na sala principal a casa foi projetada para ser uma mini posada porque a fazenda Santa Gertrudes era uma fazenda modelo e recebia as pessoas ilustres quando vinha uma pessoa importante em São Paulo e queria conhecer uma fazenda modelo de café ela entrava no trem e vinha até a fazenda Santa Gertrudes porque aqui tinha sua própria energia elétrica tinha roda d'água tinha carpintaria serraria marcenaria ferraria selaria tudo se produzia cinema cinema então o conde recebia eles nesta casa então você entra tem uma sala de estar com uma recepção e depois você já entra num corredor com seis quartos todos os quartos com um banheiro como não havia espaço na casa para fazer os banheiros ele utilizou o porão então você tem uma escada você desce e tem lá no quarto o banheiro é importante dizer que nessa época nós tínhamos banheiro em todos os quartos água quente e fria tinha toda a parte hidráulica elétrica toda ela inglesa importada todos os vasos as pias e São Paulo ainda estava no escuro só por aí você já vê o requinte dele e não tinha água encanada e aqui lustre de cristal e energia elétrica esse quarto você falou uma peculiaridade dele que era do bispo esse quarto foi quando o bispo Monsenhor Scalabrine em 1904 visitou a fazenda Santa Gertrude então o ponte reformou esse era aqui um não era um quarto eu não sei o que era exatamente esse esse cômodo mas ele ergueu uma parede e fez um banheiro então é um quarto com banheiro é uma suíte que ele fez exclusivamente para receber o bispo Monsenhor Scalabrine que depois morreu e hoje é santo foi canonizado e é o único quarto que é o quarto do bispo até hoje chama quarto do bispo que dá para ver a capela porque é de frente para casa é o único quarto que tem de frente para casa então é o único que dava a vista para a igreja só que hoje porque eu plantei as palmeiras você não vê a igreja mas a igreja está bem ao fundo a igreja está bem aqui na frente mas a ideia era essa de que o padre estivesse amanhecer já a vista para a capela que era uma basílica na época uma basílica ligada a São João Latrão você vê a pia no quarto uma pia inglesa cold and hot está vendo isso é tudo em inglês tinha água quente e água fria e a pia o que é uma relíquia também porque na época não havia água encanada então os quartos tinham um jarro e um pinico exatamente e aqui tinha uma pia o cara podia se lavar escovar o dente fazer toda a sua higiene ele era diferenciado aqui é o quarto que era o da condessa de pratos depois que ela ficou viúva ela se mudou para esse quarto muito especial porque tem uma mobília bonita você veja o armário que combina com a mesa os dois criados mundos e a cama e é o quarto que nós usamos para a noiva então a noiva chega ao meio dia ela traz o maquiador e ela se arruma aqui por isso que a gente comprou essa cadeira que obviamente não é de época então ela se maquia aqui na frente do espelho e daqui depois de pronto ela vai para para casar e aqui uma pia de época no quarto olha que bacana seguindo aí já deixa eu mostrar isso daqui é para iluminar e se você quiser ver algum detalhe no seu rosto no espelho ela abaixa e o peso sobe olha que interessante é importante lembrar que é uma época que não havia enfiação embutida nada bom vamos seguir aqui bom então aqui nós estamos então nos seis quartos todos com banheiro o banheiro ele fez uma adaptação pro porão tá vendo cortou o assoalho e fez uma escada para que pudesse haver privacidade entre os convidados uma vez que eles nem se conheciam todos eles tinham que dormir na fazenda porque demoravam seis a sete horas para vir de trem de São Paulo até aqui então não dava para voltar no mesmo dia sim vamos descer vamos lá mostrar um para a turma aqui também tem uma pia que também é curioso depois a gente dá uma olhada e aqui tem um banheiro eles funcionam todos esses banheiros mas não é mais apropriado olha que bacana olha o banheiro tem banheiro tem bidê tem a latrina dá um zoom ela é inglesa ainda tem 120 anos e aqui tinha um chuveiro que uma vez eu recebi uns primos aqui eu pus um chuveiro elétrico mas ele tinha um chuveiro aqui de lata mesmo de lata eu filmei um outro o que é curioso porque chuveiro na época não é muito não era comum inclusive na Inglaterra e aqui tem um depósito para guardar embaixo da escada que é igual do filme Harry Potter você viu ele morava embaixo da escada isso daqui é piso isso daqui não é revestimento é piso ladrilo hidráulico também original da época olha que bacana essa banheira isso era tudo na época e aqui você vê lá você vê que é a parte de baixo veja que o jardim está mais alto do que nós porque o porão era baixo justamente para isolar a casa da umidade porque como eu expliquei a gente está em cima de uma várzea e eu pus aqui uma fotografia dos seis quadros a óleo que o Antônio Ferrinho pintou quando ele se hospedou na fazenda durante dez meses para fazer o afresco do teto da capela e é interessante porque os quadros mostram o trabalho no café você veja que tem aqui a lavoura e a florada mas mostra o trabalho também então você veja que eram as mulheres quem carpiam o café que é um trabalho mais leve e como pano de fundo você sempre consegue identificar o local qualquer pessoa que veja esse quadro sabe que foi na fazenda Santa Getrudes bom estamos em mais um quarto aqui especial mais uma vez com acesso ao porão onde foi construído o banheiro mais um banheiro daquele estilo para você incluir banheiro na casa sem mexer no telhado é muito complicado ou você diminui o tamanho do quarto ou você desce ou sobe e ele escolheu descer e fez no porão vamos mostrar para vocês mais um banheiro aqui olha que bonito que é esse piso olha que show de bola ladrilho hidráulico no piso as torneiras olha isso é hot and coat também a torneira já está em português mas aqui ela está em inglês não está está em inglês é uma pia de 120 anos também e a banheira com o pé está vendo muito bacana e aqui também tem um box um chuveiro e esse é o chuveiro que eu cheguei ah era igual aquele eu tirei para fazer um elétrico ainda bem que sobrou isso para o modelo isso aqui isso é original isso é antêntico bem antigo também água quente e fria e o interessante é você ver um negócio desse no ano que nós estamos falando é é normalmente você arruma troca não mantém o banheiro aqui nós temos uma cama antiguíssima em um quarto lindo tem um berço bonito também um berço muito charmoso também olha que bacana pessoal esse berço aqui era do tio Eduardo tem um cortinado aqui um mosquiteiro é e aqui uma pia mais uma das pias aí a gente entra nos quartos e mostra para vocês esse é um quarto que foi feito para os hóspedes que não por alguma deficiência não podiam descer a escada então ele tem aqui uma pia foi tirada a torneira porque vazava muito e não está funcionando mais tem uma pia e tem aqui agregado na casa como uma verruga mesmo uma porta que parece um armário ele fez um vaso sanitário está vendo olha que bacana então você tem aí tem até uma janelinha ali tem um vaso sanitário tem uma pia e aqui no próprio assoalho do quarto você tem uma banheira olha que charme esse dia então você tem mais uma vez uma suíte que foi uma uma alternativa para não precisar fazer um acesso para o porão para as pessoas que tinham mais dificuldade de descer a escada e você já consegue também né Luiz imaginar essa preocupação do conde justamente por ele passar por essa situação ele tinha essa visão esse não era o banheiro quarto dele mas o banheiro dele como a casa é um T no canto nos dois cantos do T ele construiu uma espécie de um prédio onde ele fez três banheiros o banheiro para os empregados do porão o banheiro dos empregados no terceiro piso e o banheiro dele que ficava no mesmo nível por ele ter uma deficiência ele já pensava na acessibilidade ele pensava na acessibilidade de todo mundo ali também tem tá pessoal é igual é igual mais um quarto aqui até a gente chegar na sala principal você sabe o que é isso aqui Paulo você que está aí no seu canal talvez as pessoas não conheçam eu vi isso daqui funcionar muito você sabe o que é não isso aqui é uma descalçadeira para você tirar a bota de salto porque a bota de salto ela vem até o joelho então você enfia aqui o pé e depois você segura com o outro e ela você solta eu nunca vi essa peça isso para quem salta é ótimo quem monta a cavalo e é um saco tirar aquelas botas é que na época não havia zíper as botas hoje abrem na época não abria você não tinha como tirar então você colocava aí é que essa minha botina é meio grande mas ó você passou aqui você puxa aqui ela sai muito legal você segura aqui isso é uma descalçadeira olha que peça bacana e aí mais uma banheira aí e essas botas eram todas feitas à mão por encomenda na França eles iam lá mediam o pé e faziam as botas e aqui tem o vaso sanitário também para trancar e aqui dá para você ver olha o vidro aí com as bolhas que eu falo com vocês aqui dá para um jardim aí também da casa aqui nós estamos aqui na cabeça do T a casa é um T como eu já falei do lado direito desse T você tem toda a área de serviço onde você tem a cozinha a copa e a onde os criados jantavam e almoçavam e aqui a sala de jantar para ali ia para a copa copa e cozinha copa e cozinha e mais uma sala que era a sala onde os criados almoçavam e jantavam olha lá lá embaixo você vê a capela está vendo pessoal aqui tem uma vista de fora a fora que você enxerga de um lado a capela e do outro lado aqui você vê o lago o lago isso é porque foi toda projetada antes da sua construção isso aqui é bacana você vê que ele pensou em tudo e esse piso também é pouco comum para a época numa casa de fazenda parece um tabuleiro de xadrez é todo detalhado e você vê jatobá e p jatobá e p a clara é sempre o jatobá todo trabalhado é o mais escuro e aqui pessoal vocês não estão vendo a mesa de jantar porque eles fazem aqui alguns eventos então está guardado tem a mesa a mesa está na cozinha mas é uma mesa grande para 24 pessoas e não está aqui porque a gente faz os eventos quando os eventos são menores até 100 pessoas a gente faz aqui na sala de jantar abre essas três portas e agrega aqui o terraço bacana e ali mais uma pia é ali uma pia para você lavar a mão antes do almoço do jantar é um lavatório para cá ia para a ala da refeição das copas é a área de serviço tem até essa porta aqui que é bem característica para estar sempre fechada isso é da época também e aqui tinha um biombo então é empregado para poder esconder então dava um pouco de privacidade para casa mas era bastante movimento bom agora eu vou apresentar para vocês junto com o Luiz Felipe essa capela que é ela vai falar por si só vocês vão ver que impressionante que é não é isso Luiz? sim a capela foi toda reconstruída em 1898 porque em 1900 o Eduardo Prats foi a Roma e assinou um decreto com o Papa Leão XIII e desde então a capela deixou de ser uma capela e passou a ser uma basílica portanto é uma capela ligada à basílica de São João Latrão na Itália em Roma existe lá uma basílica que chama-se São Giovanni In Laterano e na época em 1900 que é o ano dos perdões o Eduardo Prats esteve com o Papa Leão XIII e trouxe de baixo do braço um decreto dando a essa capela os direitos de uma basílica e também trouxe o título de conde portanto o título de Conde de Prats é um título papal porque em 1900 o Brasil já era uma república e o Eduardo Prats não tinha título que bacana você vê que a história junto com a história do mundo a história da igreja católica passando a história do Brasil e graças a Deus hoje a gente vê isso aí preservado gente olha a imponência da capela tem uma inscrição ali é 1898 que é a reconstrução a torre tem 24 metros e os sinos eram que ditavam o horário na fazenda de trabalho o horário para começar o trabalho para terminar para o almoço para o lanche e cada sino na torre representa uma colônia então tem Santo Eduardo São Joaquim então eles pelo som do sino já sabiam de qual colônia eles se referiam olha que linda depois você tem aqui embaixo o EP de Eduardo Prats tem uma coroa ali que é aquela coroa de conde por isso tem nove pontas e do lado esquerdo você tem uma rama de café que era atividade na fazenda que trazia dinheiro era o cash crop que a gente chama que é o que trazia grana porque toda outra produção na fazenda era para alimentar a própria fazenda então produzia-se muita comida arroz, feijão batata carne leite ovos frango mas isso tudo era para o próprio consteio da fazenda que tinha dois mil funcionários e do lado e do lado é também outro cash crop que é outro produto que trazia renda que é o tabaco aqui tá pessoal esse aqui é o tabaco e esse aqui o café mas eu acho que isso é para fazer uma analogia à bandeira do império porque aqui não havia tabaco eu não sei explicar mais que isso bacana ok e o que a gente pode falar um pouquinho dessa parte externa dela das dimensões do estilo as entradas porque eu percebi que ela tem entradas laterais também tem uma aqui e tem uma aqui pessoal sim e aqui tem um detalhe interessante que ela essa entradinha aqui é muito legal os acabamentos galera olha os acabamentos as portinhas da igreja olha isso aqui que show de bola olha bom aqui pessoal essa é a entrada que eu falei lateral que ela ela mostra ela era uma entrada mais privada que o Luiz estava falando para a gente não é isso sim as igrejas na Europa são todas assim enquanto houvesse monarquia você entra na capela ou na igreja e no altar dos lados do padre ficavam as pessoas distintas da população e aqui eu era o proprietário não foi diferente você tinha os funcionários todos dentro da capela e ao lado à esquerda a gente chama de capelinha e era onde ficavam os proprietários olha que bacana aqui vou mostrar para vocês só essa entradinha porque nós vamos lá para frente olha que legal tudo é muito bem organizado tudo é muito lindo e a disposição é o que ele estava falando o pessoal sentava aqui e assistia a missa e o padre aqui inclusive tem uma história olha os litrais pessoal que impressionante o padre estando ali no altar qualquer coisa que eu fale aqui dessa balaustrada ele ouve e o povo lá não ouve então na época eu lembro de ser criança a minha avó passar muito o recado para o padre e ele passava para a turma olha que interessante a avó dele sentava aqui o padre chamando na missa ali fora ela sentada aqui ela dava a letra para ele porque o pessoal olha que lugar o pessoal estava sentado ali curtindo ela falava daqui eles não ouviam mas vamos lá para frente que eu vou mostrar para vocês a entrada vocês vão ver que coisa magnífica que é vamos entrar aqui pessoal aqui a direita nós temos uma cópia da gruta de Nossa Senhora de Lourdes que o conde era devoto então ele fez uma cópia o que é interessante porque na época não havia cimento no Brasil então ele provavelmente portou esse cimento da Alemanha e a pessoa que fez isso provavelmente não conhecia Nossa Senhora de Lourdes provavelmente ele fez uma fotografia e ficou bem bastante fiel a uma gruta mesmo a uma gruta ficou bem bonito e lá nós temos a Nossa Senhora de Lourdes aqui a gente percebe que até as abelhinhas vieram aqui para compor o cenário olha aí fala um pouquinho para a gente dessas placas que tem aí então o Monsenhor Scalabrine esteve aqui na fazenda em 1904 ele era o bispo de Piacenza depois ele depois que ele morreu ele foi canonizado e ele era tido como padroeiro dos imigrantes no Brasil porque ele vinha ao Brasil supervisionar o trabalho que era feito nas fazendas de café havia informações denúncias de que havia escravidão nessas fazendas então ele ficava hospedado na fazenda Santa Gertrudes que era uma fazenda modelo na época e da fazenda Santa Gertrudes ele visitava as outras fazendas para controlar esse trabalho bacana a fazenda foi construída a igreja em 1866 e depois reconstruída em 1889 pelo então Eduardo Prats impressiona o acabamento da capela a gente tem aí desde o piso até o teto imponência uma qualidade de preservação uns detalhes olha aí uma parte do madeiramento fantástico é impressionante é impressionante tem um quadro muito bacana aqui é um pirógrafo isso é pirógrafo é feito com uma ponta sabe o que é pirógrafo? não pirógrafo é um aparelhinho que tem uma ponta quente e você vai queimando a madeira e vai fazendo o desenho isso aqui é uma é uma madeira é isso é um tábua aí pessoal tá vendo? muito show de bola aqui os vitrais impressionam a pintura o altar é tudo pra quem gosta aí de capela tá no lugar certo é um paraíso isso daqui e as pessoas podem casar aqui né? sim aqui a capela da fazenda Santa Gertrudes é ligada hoje a paróquia São Joaquim em Santa Gertrudes e com a autorização da paróquia se faz aqui o sacramento seja ele casamento ou batizado essas pinturas foram feitas original? sim o afresco são 400 metros de afresco feito pelo pintor Antônio Ferrini que era um italiano que veio e ficou hospedado na fazenda dez meses pintando os afrescos esse lustre de época ele veio da Europa pra trabalhar com vela depois ele foi transformado por graça acetileno porque a fazenda toda era iluminada a gás acetileno e depois quando a fazenda começou a produzir a sua própria energia elétrica na máquina a vapor ele foi transformado pra energia elétrica olha que bacana houve três transformações nesse lustre já passou por fases e olha que acabamento pessoal não é brincadeira não aqui você tem uma vela eu não lembro como é que chama isso mas isso aqui era pra sinalizar se havia na capela hóstia consagrada e essa hóstia consagrada depois que houve a missa a que sobrava era guardada no relicário vem cá quero mostrar pra vocês o relicário o relicário ficava aqui no no altar que na verdade hoje isso aqui não é mais um altar aqui você tem o relicário tá vendo onde ficava a hóstia consagrada isso é muito comum na Europa até hoje você entra nas igrejas e você tem ali uma vela dizendo que tem hóstia consagrada no relicário e isso aqui é sagrado e portanto é trancado e daí você tem aqui o altar eu vou tirar aqui esse pano pra mostrar pra vocês que não existe mais a pedra d'ara aqui ficava a pedra d'ara que era onde o padre consagrava a hóstia e essa pedra d'ara de 1865 tinha um osso encravado de um santo e era sobre ela que se que se consagrava a hóstia só que a missa nessa época o padre rezava em latim e de frente pro altar e de costas pro povo depois o papa mudou isso e permitiu que o padre então rezasse em português e de frente para o povo daí foi construída aqui na fazenda essa mesa que é hoje o altar a pedra d'ara veio pra cá e ela tá aqui e é sobre ela que é hoje consagrada a hóstia eu pus um vidro por cima porque esse vidro um pano já tá esfarelando gente 1865 1865 pra vocês terem uma ideia eu quero contextualizar vocês vocês estão vendo essa pedra d'ara aqui olha o acabamento do tecido tem uma cruz vermelha que o reflexo não ajuda muito mas eu vou ver se eu mostro mas dá pra ver o 1865 que eu peguei daí aqui ó aqui dá pra você ler então ela chegou aqui antes da construção da capela tem uma inscrição aqui eu não sei se você vai conseguir mas aí ó olha que bacana mas um detalhe interessante isso aqui é uma relíquia pessoal pra igreja católica principalmente porque tem várias fazendas que já tiveram que isso aqui não existe mais eu já vi isso em poucas fazendas mas é raro e aqui a gente vê isso aqui ainda preservado vocês prestaram atenção no que ele falou que essa pedra d'ara o que que tem dentro tem um osso de um santo um osso de um santo geralmente era um osso podia ser um pedaço por isso que é relíquia né por isso que é relíquia então olha a importância disso daqui e tem aqui até hoje preservado eu falo com vocês da preservação dessa fazenda agora vocês estão entendendo essa foi a fazenda Santa Gertrudes uma fazenda especial muito linda quero deixar aqui o meu agradecimento ao Luiz Botelho a sua família são proprietários verdadeiros guardiões dessa relíquia se você quiser fazer o seu casamento aqui entre em contato com a fazenda aqui na descrição você vai achar os detalhes não perca essa oportunidade de conhecer esse patrimônio que é uma uma arquitetura ímpar da história aí do nosso Brasil e motivo de preservação motivo de orgulho para nós brasileiros então espero que vocês tenham gostado corre lá no site www.fazendasantigas.com a gente está subindo nas fazendas aos poucos mas já tem coisa para você ver lá vão ter os passeios fazendas à venda e principalmente a nossa lojinha com os produtos que você pode comprar e ajudar a gente aí nesse nesse catálogo de patrimônio histórico pelo Brasil esse resgate aí dessa área rural desses patrimônios essas casas rurais que fazem parte aí da nossa história já se inscreve no canal deixa seu like compartilha com as pessoas comenta aqui faz algum comentário aqui embaixo nos comentários isso ajuda a gente chega ali e fala gostei não gostei melhora isso o que vocês falaram e isso ajuda a gente engaja o nosso vídeo e isso contribui para a evolução do nosso canal tá joia pessoal tamo junto eu sou o Paulo Vito e até o próximo vídeo fazendasantigas.com nossa loja oficial a loja que vai entrar para a história embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil me mande uma mensagem no whatsapp para você saber mais detalhes o link está aqui na descrição tchau 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 tchau